Algo comum na experiência de pessoas que passaram por relações traumáticas é a vivência de flashbacks emocionais. Flashbacks emocionais, eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre isso, sobre trauma complexo, sugiro que vocês vejam. Flashbacks emocionais são uma espécie de estado de regressão, de retorno. Então, aquelas emoções que você sentia no momento em que você passou por situações de abandono, abuso, trauma. Então, flashbacks emocionais ocorrem em pessoas que vivenciaram traumas, por exemplo, em qualquer tipo de trauma, uma pessoa, eu tenho, por exemplo, flashbacks emocionais ao dirigir. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de dirigir. Já foi maior, porque eu já participei de acidentes, né? Já estive em contexto de acidente de carro. Então, eu fico, começo a ter emoções de ansiedade, muita ansiedade ao dirigir. Eu estou experimentando um flashback, um retorno ao estado emocional de outra vez que eu fiz isso. Então, é parte do trauma. Vivenciar o trauma significa ter ansiedade, medo no contexto, em contextos similares, mesmo que esteja seguro eu dirigir naquele contexto. Isso é um trauma de geral. Tem pessoas que têm traumas em relação à violência e experimentam flashbacks emocionais com pessoas análogas, as que vivenciaram a situação de violência. Em relacionamentos também é possível que isso ocorra. Por exemplo, em situações análogas a uma experiência familiar traumática, você ter uma regressão ao estado emocional que você teve naquela situação, ou numa situação de um novo relacionamento após um relacionamento abusivo, você experimentar isso. Ou mesmo não experimentando, nem mesmo em pequenas coisas. Por exemplo, eu já vi uma pessoa que costumava comer açaí com a ex-namorada, que era uma pessoa que sofreu de transtornos de personalidade, com alto nível de agressividade. O relacionamento, logicamente, acabou mal. E essa pessoa sempre tinha flashbacks emocionais de muita tristeza, muita tristeza, uma tristeza avassaladora, quando comia açaí. Então a pessoa parou de comer açaí, não saía para comer açaí, não pedia mais em casa, porque ela olhar aquela coisa fazia ela ter os sentimentos negativos, de sofrimento que experienciava durante a relação. Então ela olhava para aquela comida tempos depois, né? É muito comum com música. Se você associa uma música a uma pessoa que lhe traumatizou, é possível que você tenha uma crise de ansiedade ouvindo a música, ou uma crise de tristeza, começar a dissociar. Isso é um flashback emocional. Uma coisa levou você à situação de experienciar os mesmos estados emocionais. Mas pode não ter uma origem tão clara. Por exemplo, uma situação análoga. Você vê algo que você nem sabe por quê, né? Por exemplo, você nem ouve uma música diferente, só que parece, só que você nem se deu conta que parece. Mas te evoca uma sensação semelhante, né? Então, o que significa estar tendo um flashback emocional? Você é se jogado no sentimento direto, nos sentimentos que você teve naquela relação específica com a pessoa que te traumatizou, com o contexto que te traumatizou. Então, depois de uma relação abusiva, pode ser que muitas coisas na sua vida lhe tragam a depender do quanto foi duradoura essa relação. Se for um de anos, vai ter muitas coisas que vão servir de gatilhos. Esses flashbacks, eles podem envolver memórias, você lembrar de algo específico e aí ficar triste, ou pode ser direto. Por exemplo, eu dei esse exemplo da música. Você pode simplesmente ouvir a música e ficar muito triste. Ou você ouvir a música, lembrar de quem você ouvia a música junto e aí ficar triste. Ou seja, pode ter a mediação pela cognação, pela cognição, pelos pensamentos, ou ser direto uma experiência emocional. Quando a gente tem essa mediação pelos pensamentos, é muito mais fácil a gente resolver isso dentro de nós. Você vai dizer, eu não como o açaí porque eu comia por aquela pessoa que me fez mal. E aí eu estou... Só que aí você consegue enfrentar ao longo do tempo, mas se é automático, você só fica triste. E você não entende como. Então pode ter essas duas maneiras, tá? O flashback emocional pode passar por uma memória, e a partir dessa memória você ter sentimentos ruins, ou ele pode ser diretamente sentimentos ruins. E aí você não sabe de onde veio esse sentimento ruim. Aí é um trabalho maior para você identificar. Para superar, é preciso identificar. O que é sentido num flashback emocional? Em geral, um flashback emocional, você sente o medo, a vergonha, a culpa, a tristeza, a raiva que você sentiu, que é referente a um contexto do passado, mas que vai estar sendo revivida agora. Eu já vi pessoas traumatizadas, inclusive flashbacks emocionais não são só presentes nas vítimas de relacionamentos abusivos. Algumas pessoas, por exemplo, casos mais graves de transtorno de personalidade borderline, por exemplo, as pessoas que elas próprias são abusivas, elas são porque naquele contexto estão vivenciando um flashback emocional. Por exemplo, eu já conheci uma borderline que reagia com as pessoas que se relacionavam como se elas fossem agressoras, tal como o pai dela era um agressor. Então, ao lidar com homens especificamente, ela se tornava super abusiva como aquela adolescente que reagia ao pai agressivo, que é uma conduta que ela tinha. Então, ela estava, na verdade, vivenciando um flashback e aquele homem, na verdade, podia não estar sendo uma ameaça. Só que a figura masculina e ter uma relação de apego, uma figura masculina, já fazia ela entrar em relação, nesse flashback. Então, pode ser... E ela se tornava, acabava se tornando abusiva nos relacionamentos íntimos dela devido a isso, que é automático. No caso dela, demorou para entender que era uma generalização de uma experiência anterior familiar. Mas vítimas também experimentam isso depois, um relacionamento abusivo. Elas passam a sentir o sentimento preciso. Então, se você teve uma discussão, eu falei o exemplo do açaí, comendo açaí, você sente culpa quando... Vergonha, medo de ter outra discussão quando você vê aquilo. E isso pode atrapalhar suas relações. Você vai sair com um amigo para fazer isso e vai te fazer mal? Ou você vai ouvir uma música que você, de repente, gostava numa festa e vai te fazer mal? Você vai diretamente cair para um estado emocional de tristeza, de raiva? E, às vezes, você entende o que está acontecendo e, às vezes, não. Então, você vai retornar a esses estados emocionais. Se sentir envergonhado por algo do passado, culpado. Então, é isso que é um flashback emocional. Ele, então, pode causar respostas análogas a crises. Por exemplo, um outro caso de uma menina, que ela, quando ia num ambiente de academia, quando ela ia num ambiente de academia, o namorado dela nem malhava. É interessante. Ela malhava. Mas, quando ela ia num contexto de academia, tinha uma pessoa parecida com o ex-namorado dela. Ela parou de ir e ela começou a ter crises. Primeiro, ela parou de ir naquela academia em específico. Depois, indo em outras academias, ela lembrava que tinha uma pessoa parecida com o ex naquela academia. E, só de lembrar essa imagem, ela tinha crise de ansiedade dentro da academia. E, aí, ela parou de fazer algo que gostava durante um tempo, até entender que era pela memória, por essa experiência traumática que ela estava tendo essa crise e começar a enfrentar e retomar essa prática. Pode. Um flashback emocional pode provocar respostas análogas, então, a uma crise de ansiedade. O que ela sentia era a ansiedade. Uma crise de ansiedade, se de repente, não, porque muitas vezes, você tendo flashback, você fica triste ou com raiva, com medo, mas pode ter uma crise de ansiedade. Uma resposta parecida. E você vai identificar com uma ansiedade. Em alguns casos, crise de pânico é bem engraçado, porque há muitos, um flashback emocional pode provocar aquilo que identificamos como crise de pânico. É muito engraçado, porque alguns médicos dizem que crises de pânico são intrínsecas e não tem uma causa. Ou alguns psicólogos que não identificam elas ligadas a um contexto. Elas são ligadas a um contexto. Eu vou falar disso no futuro. Crise de pânico não é uma espécie de transtorno biológico. Ela é ligada a contextos de ansiedade extrema. Uma resposta relativa, um flashback emocional pode causar uma crise de pânico. Ou seja, o pânico é uma crise de ansiedade extrema e basicamente sem um foco específico. Só que se você for remontando aos pensamentos anteriores, ela tem uma relação causal. Ou é algo que você não tem ainda a consciência de que acontece, mas pode ser relativo a uma experiência anterior. Muitas vezes é um flashback emocional. Pode ser um flashback emocional. Muitas pessoas têm crise de pânico em contextos que elas são engatilhadas. Então não é algo intrínseco, é algo referente a um contexto. Às vezes elas não se conhecem, o contexto estão revivenciando um trauma e ainda não se deram conta. Então elas podem estar tendo um flashback emocional. Esse flashback causou... Elas sentem emoções análogas. E isso provoca uma crise de pânico. Porque você não sabe o que fazer. Você está em pânico naquela situação. Você nem sabe por que você está se sentindo assim. Pânico. Essas crises de ansiedade e pânico podem ser causadas por gatilhos identificados ou não, referentes ao contexto traumático e que você está sentindo a mesma emoção. E às vezes por não compreender aquela emoção, você tem muita ansiedade. Então, além de, sei lá, você se sentiu medo, você nem sabe por que você se sentiu medo ou não entendeu bem. E aí você liga aquilo a um pensamento ruim do passado, você de repente começa a ficar ansioso, ansioso, ansioso e tem uma crise de pânico. Isso é possível de acontecer, é ligado ao contexto anterior, ao contexto antecedente. Em geral, então, o flashback emocional podemos resumir como sensações similares a sentidas num contexto traumático, numa relação traumática, sendo revividas, revividas num novo contexto, numa nova relação, ou simplesmente por alguns objetos, ou música, ou uma situação que evoca aquela experiência traumática. Eles são mais graves quando eles são inconscientes, ou seja, quando você não consegue identificar exatamente a origem. Porque aí você não consegue saber, porque pode ser uma cadeia de eventos. Pode ser, igual como eu falei, pode não ser aquela música que você ouviu no contexto que estava traumático, ou é uma prática como alimentação, mas começar a ser coisas parecidas, similares. Uma música do mesmo estilo musical, ou um alimento parecido, e você começar a ter experiências de flashback com coisas similares, ou simplesmente sentar num lugar para fazer algo que você faz, começa a ficar generalizado. Esse é o problema. Então você tem que remontar em terapia até o evento causador, né? Que aí você começa a entender que você está sendo controlado por sentimentos que estão descontextualizados. Então não ter a consciência, ou seja, não conseguir entender exatamente quais foram as relações que foram encadeadas até chegar ali, aumenta o grau de sofrimento, né? Por exemplo, é mais grave o flashback emocional quando é, vem de algo da infância. Algo da infância. Porque você pode crescer tendo flashbacks emocionais ao longo de toda a sua vida, e ter uma série de eventos traumatizados que vão tomar conta da sua vida inteira, porque você viveu muitos anos com aquela família que te traumatizou, então se vem da infância é muito mais grave. Porque faz parte daquilo que eu chamo de trauma complexo, né? CPTSD, né? Vocês podem até ver vídeos aqui no canal sobre trauma complexo, procurem, vocês vão encontrar vídeos sobre isso, que eu falo justamente quando vem desse contexto de infância. E aí vamos ao caso mais grave de flashbacks emocionais, é quando você foi traumatizado na infância, várias vezes, sofreu pequenos microtraumas na infância, vive uma parte da vida tranquila, na vida adulta, e volta a ser retraumatizado. Esse tipo de experiência é a pior possível, ela vai fazer você ter muitos flashbacks emocionais, né? Formas que eles podem se manifestar, eu já falei que em sentimentos engatilhados por contextos relativos a medo, vergonha, culpa, tristeza, raiva, né? Pode ser como crise de ansiedade ou crise de pânico, mas pode ser, por exemplo, que ele se manifeste de outras formas, por exemplo, acordar com uma sensação muito ruim, uma sensação muito ruim, medo generalizado. Pode ser alguma coisa que você viu que se remeta a uma experiência e faz você ter medo, ou na hora de dormir você ser controlado por pensamentos ruins, relações relativas a uma relação anterior, a um contexto traumático. Então a sensação volta antes de dormir. E isso pode acontecer também. O que em todos esses casos está acontecendo de fato é que são respostas emocionais descontextualizadas. Elas acabam sendo um problema relativamente grave para as vítimas, que elas têm que lidar porque elas podem começar a fazer mal para si próprias. Você pode, sei lá, nunca mais conseguir se relacionar com alguém, se foi num relacionamento íntimo que isso aconteceu, que o seu trauma aconteceu, ou nunca mais desenvolver uma amizade, se foi uma amizade que ele ocasionou isso. Ou como eu passei e tenho dificuldade de dirigir, porque o trauma tem a ver menos com as relações sociais, mas com a prática. Você teve mais dificuldades para dirigir porque você passou por um acidente. Mas nas relações é isso, você tem dificuldade de vivenciar a mesma relação. Se o contexto do seu trabalho, você lidava, sei lá, com um chefe narcisista, ou você sofria bullying no colégio, imagina, nesses dois contextos, você voltar a estudar, eu já tenho amigos que ficaram tão traumatizados, um amigo de infância ficou tão traumatizado com o contexto que ele sofria bullying na infância, que ele demorou anos, anos, até conseguir retornar. Ele abandonou o colégio. E ele, como adulto, demorou anos para processar aquele trauma e ter autoconfiança para voltar para o colégio. E muitas vezes a criança não quer ir, porque está sendo traumatizada no colégio. E depois você vai identificar tudo relativo ao estudar como um gatilho de crise, de medo, de tristeza, de sentimentos ruins, de incapacidade. Ou alguém que aconteceu isso no trabalho, como é que vai voltar para um emprego parecido? Pode ser que o emprego engatilhe e provoque flashbacks emocionais. Então, o grave do flashback emocional é que eles são descontextualizados. Você pode levar a ser injusto contra as pessoas. Você pode achar que uma pessoa quer lhe causar danos quando ela não quer, porque você está sentindo medo, porque você está sentindo tristeza vivendo próximo daquela pessoa, ou naquele trabalho, ou naquela situação. Então, elas podem se manifestar como reações emocionais desproporcionais com pessoas que não têm nada a ver com o assunto. A pessoa pode não entender nada do que você fez, porque normalmente num flashback você está com medo, você pode ter uma situação de evitação de fuga, de repente romper uma relação do nada, sentir raiva de alguém sem saber direito porque você está sentindo aquilo. Então, a maior gravidade de um flashback emocional é quando ele vai começando a se descontextualizar e ser vivenciado com outras pessoas. E aí é um alerta vermelho que você precisa lidar com esse trauma, precisa identificar a fonte dele, precisa aprender a lidar com ele de maneira mais saudável e perder, de certa forma, o medo, que não são todas as pessoas que vão lhe fazer mal, mas um conjunto delimitado de pessoas com certas características. Então, quando se descontextualiza, você passa a agir tal como agiu com a pessoa que te traumatizou. Então, você vai ter o mesmo sofrimento, se a pessoa te provocava tristeza, você vai ter tristeza, se te fazia ficar com raiva, você vai ficar com raiva, se te fazia ter uma crise de ansiedade, você vai ter uma crise de ansiedade com outras pessoas. Uma coisa interessante sobre as pessoas que passam por esses flashbacks, elas vão sentir coisas que elas não vão se reconhecer sentindo aquilo. É como se, por exemplo, você tem uma experiência comum, cotidiana com outras pessoas, e de repente você começa a chorar, e você vai falar, eu não era assim, eu gostava de fazer isso, eu gostava de sair com meus amigos, agora eu não gosto mais, eu gostava de ouvir música e tal, eu não gosto mais, e você vai chorar, então você não vai se reconhecer naquela experiência. Ou você vai se brigar com alguém com quem você se relaciona, e você vai lembrar que você antigamente era pacífico, e depois de um relacionamento conturbado, você se tornou mais brigão, e você vai pensar, nossa, eu não me reconheço nisso que está acontecendo, você teve um flashback. Muitas vezes, flashbacks mostram, na sequência deles, comportamentos egoístas, porque no fundo, é seu cérebro dizendo, se proteja, você está se protegendo, você está agindo às vezes de maneira egoísta, e os outros vão te perceber como egoísta, às vezes, se você trata a pessoa mal, ou trata, ou pensa só em si mesmo, no momento que você está em crise, tendo uma crise de ansiedade, as pessoas vão achar que você é egoísta, na verdade, você está tendo uma crise, e fugir daquela situação, ou certas maneiras de lidar com aquela situação, podem ser maneiras de se proteger. Então, só que do ponto de vista social, é deletério, degrada a sua vida social, você pode perder amigos, perder empregos, por estar incapaz, deixar de fazer coisas que são importantes para você, por estar incapaz disso. Uma última forma que o flashback se mostra, é como dissociação ou compulsão após o flashback. Muitas vezes é que a emoção é tão forte, você teve uma crise emocional mesmo, uma crise de ansiedade, ou muito medo, pânico, e você vai dissociar, você vai desligar, e não vai se identificar no seu próprio corpo, vai ficar meio que desligadão, avoado, depois desse flashback, ou ter uma crise compulsiva, começar a fazer um monte de outras coisas, compulsivamente, ter práticas compulsivas, obsessivas, sei lá, arrumação de casa, de uma maneira obsessiva, ou pegar um monte de coisa para fazer, de uma maneira compulsiva, para fugir do pensamento. Algumas pessoas podem, por exemplo, aderir a beber para esquecer, beber para esquecer seus problemas, beber de maneira compulsiva, ou comer de maneira compulsiva, para esquecer, para esquecer, eu vou fazer outra coisa, para não ser controlado por esses pensamentos, esses sentimentos ruins, então pode acontecer depois. Como lidar? Algumas dicas, é claro que eu sempre vou recomendar, buscar terapia, principalmente com pessoas especialistas, em recuperação de trauma, que saibam, entendam de relacionamentos traumáticos, que entendam de trauma complexo, mas como lidar, de uma maneira geral, para você ter um entendimento mais rápido do que fazer. Primeiro, entender que é um flashback emocional, você sabendo o que é, te permite reagir melhor. Então, entender o flashback, entender os contextos, que acionam esse flashback. Segundo, entender que emoções, não significam fatos. Você vai sentir medo, em situações análogas, mas se atém ao real, o que de fato está acontecendo, você pode estar em um ambiente seguro, com pessoas seguras. Se atém à descrição das ações dessas pessoas, essas pessoas são seguras, fazem coisas seguras para você, então você não está num momento de perigo. Então, se atenda, se atente aos fatos, e não às emoções. Saiba que você vai sentir as emoções, mas veja as coisas como, o que as pessoas de fato estão fazendo. Terceira questão, terceira dica, não faça as coisas, que vão te engatilhar. Cuidado com pessoas, sei lá, se você foi traumatizado no relacionamento com um narcisista, cuidado com pessoas narcisistas. Ou cuidado com, práticas que vão te levar a um contexto de adoecimento. Não volte para essas práticas. Evite. Você já sabe que te fez mal antes. Então tenha cautela com pessoas assim. Busque desacelerar antes de agir e tomar uma decisão. Quarto conselho. Não tome uma decisão quando você estiver numa crise de ansiedade, tendo um flashback emocional. Não tome uma decisão. Tome uma decisão depois. Vá para casa. Vá para casa e desacelere. Se acalme. Faça coisas que você gosta. Antes de decidir. E, por último, aceite que você vai sofrer. A gente vai sofrer. Passando por um trauma, a gente sofre. Aceite que não tem nada de errado nisso. em sofrer. Mas sofra e, a partir do sofrimento, tire aprendizados. E, principalmente, cultive boas relações. Relações saudáveis. Relações com pessoas que entendem suas dificuldades e que querem manter um vínculo com você. E que você pode confiar. Então, boas relações também são maneiras de superar e voltar a ter uma consistência na vida sem esse medo relativo às relações passadas que lhe fizeram mal.